Olá, sou Rubens Wagner Calvo, médico, estou participando desta necessária e importantíssima campanha Use Máscara, com a exposição Mascarte, ou Mascara Arte, ou Mascara Arte, do Maurício Coutinho, o grande Maurício Coutinho, onde artistas plásticos mostram seus quadros reproduzidos em máscaras. Respire arte, use máscara, a tão necessária para salvar as nossas vidas e as vidas do próximo. Parabéns, Maurício Coutinho, parabéns, artistas plásticos.